Fala galera, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sax e olha só esse carinha aqui que eu trouxe pra vocês aqui ó, nesse review aqui, dessa vez eu tô trazendo pra vocês o saxofone soprano Hermes USA, é o americano né, Hermes USA e pra falar desse instrumento pra vocês, ok? Vamos lá pessoal, a mecânica desse instrumento dá pra ver que é totalmente baseado no soprano Selmer Super Action, ok? Você pode ver que as chaves ó, aqui ó, as chaves do ré sustenido, do dó, a mesa, enfim, é um instrumento totalmente baseado no soprano Selmer Super Action, que ele veio né, após o Mark VI, Então, você pode ver que a construção dele já é, ele apesar dele ser inteiriço, ele já é uma construção moderna, ok? Instrumento muito bom, ó, muito timbrado, esse instrumento aqui, pessoal, ele tem um ótimo timbre, ó, o instrumento tem uma lata bem assim, de médio peso né, ele tem um material robusto né, um instrumento que tem, as soldas desse instrumento são todas chapeadas, tipo assim, Você pode ver que, ó, ele possui as chapas, né, tanto aqui como também nas chaves aqui ó, você pode ver que aqui atrás também ele é todo chapeado, deixa eu ver se eu consigo chegar próximo à câmera aqui ó, ó, todo chapeado as chaves, tanto aqui como nas do grave aqui também, todo chapeado, muito robusto né, muito reforçado, é um instrumento que tem um baita timbre, Então, esse instrumento aqui é pra você que busca algo acima dos instrumentos chineses, então, você que tá pensando, poxa Diego, eu queria comprar um soprano, só que soprano é complicado pra você achar um soprano bom e tal, eu queria um que, que, ah, eu queria um acima do chinês, mas que não fosse tão caro quanto um francês, um japonês e tal, instrumentos na casa de 20, 30 mil, Esse instrumento é ideal pra vocês, esse instrumento aqui, ele tá com preço acessível, é um instrumento um pouco só mais caro do que o chinês, nada exorbitante e você vai ter sim, timbre, sonoridade, mecânica, afinação, esse instrumento aqui, o Hermes americano USA, eu super indico e recomendo, ó, ele já tá desplacadinho, não vai ter que mexer com sapatilha, nada disso, ok? Já tá prontinho, ó, instrumento muito top, né? Vintagezão, ó, desplacadinho, não tem nenhum tipo de avaria, amassado, nada disso não, ok? Tô mostrando pra vocês aqui, ó, no detalhe, ok, ó, instrumento muito bonitão, cara, muito bonitão, é fiel à estética do soprano super action, muito, muito parecido, né? Aqui, ó, não sei se consegue pegar o nome aqui, o Hermes USA, não sei se a câmera vai conseguir pegar aí, ó, não sei se vai dar o foco, mas ok. E esse instrumento aqui, gente, vai tá disponível pra venda, então, tô fazendo o vídeo agora, o primeiro que entrar em contato, Diagão, o soprano é meu, vou tá passando o Pix aí, pra quem quiser adquirir, e, pessoal, vou falar também aqui, quem quiser abençoar o nosso canal, eu vou deixar também o QR Code, pra quem quiser tá abençoando o canal, pra que eu possa tá trazendo esses reviews pra você, falando dos instrumentos, esse instrumento aqui é um instrumento maravilhoso, super indico e recomendo, né? Tanto de mecânica, a estética, timbre, afinação, e vamos ao que interessa agora, eu vou tocar pra vocês, sentirem o timbre desse instrumento, maravilhoso, pessoal. E quem quiser adquirir, faz o contato comigo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Ok? Que Deus abençoe seu lar, sua casa e sua família. Se inscreva no canal, curta, compartilha, até o próximo vídeo.